E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, estou um tempinho sumido do canal, vocês já sabem, férias né, última semana aí de férias, aos pouquinhos vou voltando aí a fazer os vídeos, hoje eu queria falar com vocês sobre The Witcher 3 e Cyberpunk, se você acompanha levemente as novidades, deve ter visto que o Kizinski, ali o chefe né, da City Project, concedeu uma entrevista recente aos investidores, aquilo que é comum fazer a cada 3 meses, você dá um feedback sobre o que rolou e também sobre os futuros planos da empresa e tudo mais, até mesmo para os investidores decidirem o que vão fazer com a sua grana, se vão tirar o dinheiro e tudo mais né, e teve alguns assuntos, alguns tópicos que me chamaram a atenção, em especial, o que eu vou focar nesse vídeo é a questão do foco da City Project Red no multiplayer tá, isso tanto em Cyberpunk quanto em Witcher 3, eu achei bastante estranho, e sei lá pessoal, me parecem rumos um pouco céticos, que a empresa pode estar tomando aí para o seu futuro e para os fãs de The Witcher, eu vejo mais negativo do que positivo aí os próximos anos tá, mas antes só lembra aí, não esquece de deixar sua avaliaçãozinha no vídeo, se puder me apoiar lá no meu Instagram, Alexandre Leps, se vocês ajudam demais, quiserem acompanhar as lives, procura na Twitch LepsTV, beleza pessoal? Agora, vamos lá, vamos começar por partes tá, primeira coisa pessoal, vocês devem ter visto aí né, nessas entrevistas que ele concedeu e tudo mais, recentemente, segundo os diretores, o Cyberpunk 2077 tá tendo muitas análises positivas na Steam, tá, inclusive o jogo ficou entre os jogos mais vendidos aí, nessas últimas semanas, ele teve até uma promoção de 50%, se eu não me engano, vendeu pra caramba né, lembrando que, quando lançado, uma das versões mais estáveis do Cyberpunk era a versão de PC, mas, pessoal, apesar disso aí, eu não recomendo vocês estarem comprando o jogo tá, cara, dá mais um tempo, deixa o jogo, dá mais uma caída de preço né, porque cara, depois de tudo que eles fizeram, fizeram, todo o marketing falso, tudo que rolou, cara, apoiar esse tipo de coisa, sério, eu não recomendo, a gente sabe que a versão de nova geração está por vir aí, inclusive, está planejada para até março de 2022, tá, eles reafirmaram isso, a versão Next Gen de Cyberpunk está pra chegar aí, ou seja, mais de um ano depois do lançamento oficial, né, e agora o jogo, depois de um ano, está começando a ter análises positivas, eles inclusive comentaram que acreditam que Cyberpunk 2077 vai ser considerado um bom jogo no futuro, cara, isso é possível? Eu não, eu não discordo completamente que isso pode realmente acontecer, a gente viu aí desastres como o No Man's Sky dando uma volta por cima né, depois de um lançamento desastroso, cheio de promessas não cumpridas e tudo mais, agora, vão conseguir dar jeito numa engine que foi toda cheia de problemas e tudo mais? Eu sei que os caras estão contratando muita gente pra tentar ajudar nesse processo todo, não acho que o jogo vai chegar perto do que ele foi prometido, mas ele pode se tornar um jogo estável, né, um jogo, digamos, um jogo bom né, se ele pelo menos se tornar um jogo bastante estável, com muitas correções que ele precisa realmente ter, ele pode se tornar sim um bom jogo, distante daquilo que era prometido ainda, né, mas, digamos que o universo Cyberpunk tem lá o seu potencial, tem uma história bem feita, né, tem muita coisa boa ali dentro daquele jogo Cyberpunk, apesar de todos os problemas, pode ser um jogo considerado bom no futuro? Não descarto, mas, né, acho que ainda assim vai estar bem distante do que foi esperado e do que foi prometido pela empresa, tá, e esse futuro ainda pode ser um pouco distante também, assim, a gente vai ver essa versão de nova geração chegando agora até março, prometido por eles, né, e caras, vamos ver o que de fato vai ser entregue, será que o jogo vai estar muito melhor? Porque, pô, mais de um ano depois, né, baseado nessa versão que vai ser lançada aí para os consoles de nova geração, a gente vai ter uma noção do que, de como está a CD Projekt Red, né, depois de todo esse tempo, será que os caras aprenderam alguma coisa? Será que estão entregando uma versão minimamente decente? Vai ter uma melhoria de performance, né, vai ter uma versão que faz o jogo, digamos assim, ter uma experiência melhor, apesar de tudo o que rolou, né, pelo menos o upgrade gráfico da nova geração, a gente sabe que vai ser gratuito, menos mal, né, menos mal no meio desse processo todo. E outro ponto que eles comentaram nessa entrevista e tudo mais é que o foco da CD Projekt Red no multiplayer está cada vez maior, ganhando forças. Eles disseram que tanto The Witcher quanto Cyberpunk vão receber multiplayer, meus amigos. Isso aqui eu achei bastante preocupante, tá? Isso inclui The Witcher 3 também. Eu tô muito curioso com a versão do The Witcher 3 de nova geração, né, que essa sim vai chegar ainda só lá pra junho, é prometido o segundo trimestre ainda, né, então deve chegar lá pra junho, três meses depois aí do lançamento dessa versão do Cyberpunk de nova geração. A gente sabe que vai ter conteúdo inspirado na série do The Witcher e tudo mais, mas, mas, caras, eles falaram que estão querendo meter multiplayer em The Witcher e em Cyberpunk, tá? Isso é um pouco preocupante, por quê? Porque a CD Projekt se vendeu na maior parte do tempo com um estúdio que seria um dos principais aí a tocar projeto no sentido de representar, né, o single player focado em história. Só que tudo que a gente viu aí o GTA conquistando em termos de vendas, né, quanto a própria Rockstar agora tá aí acomodada, sentada e vivendo apenas dos lucros do GTA, isso tá influenciando várias empresas, a própria Ubisoft tentou ali com Watch Dogs, uma espécie de clone de GTA, muitos de vocês viram na prática, né, é meio que um clone de GTA, ela tenta várias coisas do tipo com os seus jogos de multiplayer online, aquele jogo tático, eu esqueci o nome agora, fugiu o nome, ela tá tentando vários jogos free to play com uma camada online e meio, ou na pegada de COD pra ganhar com microtransação, ou na pegada de missões online estilo GTA, e eu que pensava, né, nossa cara, a Ubisoft tem tudo pra ser aí, fazer jogos numa qualidade que foi o Witcher 3, né, questão de história, né, questão de, pô, missões muito caprichadas, tanto em SideQuest como Quests principais, a gente tá vendo o contrário, CD Projekt Red tá se tornando a nova Ubisoft, né, jogo totalmente quebrado, né, tá cada vez mais agora querendo focar em multiplayer, dizendo eles que vão meter multiplayer tanto no The Witcher quanto no Cyberpunk, tá, eu vou trazer as palavras deles mesmo pra vocês verem, olha, estamos planejando adicionar funcionalidade multiplayer no futuro em ambas as franquias, incluindo Cyberpunk gradualmente, não estamos revelando qual franquia vai ter essas primeiras funcionalidades multijogador, mas a primeira tentativa será algo com que podemos aprender a adicionar mais e mais, Então, passo a passo, queremos abrir portas para o multijogador, mas adicionando algumas atividades multijogador gradualmente. Caras, eu não sei vocês, mas como que vocês enxergam The Witcher recebendo multiplayer, né, jogos do tipo, normalmente a gente não tem isso. No Dark Souls a gente tem o multiplayer, mas ele é pensado desde o seu lançamento inicial, a galera tem as invasões, a galera tem o cop para ajudar outros jogadores, né, e isso funciona bem porque é pensado desde o início, desde o lançamento do jogo, faz sentido ainda, não é um jogo completamente focado em narrativa e tudo mais, na história em si. O que mais? O Monster Hunter, que é outro jogo que a gente joga aqui muito canal, tem o multiplayer dele que funciona muito bem, o cooperativo, A única forma que eu enxergo um multiplayer num The Witcher 3 da vida é se você fizesse um MMO focado no universo The Witcher com personagens, sei lá, paralelos, stories paralelas, usando monstros, criaturas daquele universo, né, algo do tipo. Você vai melhorando seus equipamentos, né, tipo o que rolou aí agora, não teve esse novo MMO que lançou da Amazon, e rapidinho o jogo também já perdeu o player pra caramba, porque é meio genérico e tudo mais. Pois é, o que eu enxergaria funcionando um multiplayer num universo The Witcher seria uma espécie de MMO. Fora isso, você vai fazer o que? Que vai dar certo? Vai meter um, sei lá, como é que vai manter a questão de narrativa e multiplayer num jogo como The Witcher. Agora, Cyberpunk, eu joguei a primeira pessoa, vai ficar um estilo GTAzão mesmo, né, vai meter uns carros ali, colocar umas missões de invasão de base, cumprir alguns objetivos, aquele grande mega genérico que a gente já tá cansado de fazer em um monte de jogo de tiro por aí, certo? Não tem como fugir muito disso. Eu não sei vocês, vocês conseguem ficar felizes com esse tipo de adição, com esse tipo de foco nesses jogos, né? Vai virar mais uma empresinha, joguinho genérico aí, Ubisoft, né? Tá fazendo um monte de free-to-play, jogo com essa pegada e todo mundo tentando criar o seu novo GTA Online pra ver se consegue ficar na tranquilidade só farmando dinheiro por anos e anos, pessoal. Eu não vejo isso positivamente pra franquia The Witcher, pro universo The Witcher, pra Cyberpunk. A gente sabia que o universo tinha muito potencial, mas até agora, né, não se concretizou. Acabou entregando mais um jogo genérico, tem uma história bacana ali, mas é mais um jogo de tiro que, porra, todo quebrado, perto de jogos da Ubisoft aí que a gente sempre criticou, mas pelo menos entregava muito jogo aí ainda mais completo do que foi o universo, o mundo aberto do Cyberpunk, né? Eles dizem, olha, nosso foco continua sendo RPGs AAA pra um jogador único. Isso não está mudando aqui, está mudando a nossa abordagem a longo prazo pro modo online. Eu não vejo isso positivamente, acho que cada vez mais a gente vai ver CD Projekt Red aí podendo perder seu DNA, se tornar uma empresa cada vez mais genérica, tá? Pelo menos é o que me parece, tá, pessoal? Queria trocar essa ideia com vocês, dar um pouquinho do meu pitaco aí sobre esses pontos, tá? Um videozinho informativo, um videozinho pra voltar aqui e trocar uma ideia com vocês também no meio das férias. Deixa aí o comentário de vocês, gostaria muito de saber. Não esquece de avaliar. Se quiser apoiar o nosso canal, sempre dá uma olhadinha nos links que eu deixo na descrição de afiliado da Amazon, se você entrar pela loja, em um dos meus links, comprar qualquer produto da loja do seu interesse, eles sabem que vocês são indicados por mim, isso ajuda muito, tá, pessoal? É uma forma de vocês apoiarem. Então é isso, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! Forte abraço, valeu e fui!